O que acontece? O termo wrestling é usado em várias outras modalidades também, em várias outras modalidades, então você vai ver na literatura lá, alguns livros em inglês e tal, eles se referem, sumo, toda luta corpo a corpo, que a gente classificaria como grappling, eles chamam de wrestling. Então você vai ver algumas descrições ali falando sumo wrestling, sumo wrestling, qualquer coisa corpo a corpo eles chamam de wrestling também. E daí a gente vai ter o wrestling, que é o tradicional olímpico, que é o tradicional olímpico, e tem o wrestling lá nos Estados Unidos, que é o pro wrestling, catch wrestling, que é aquela brincadeira que o pessoal faz, aquele lance ensaiado, e é famosíssimo também, existe em outros países também, o pessoal chamou o pro wrestling. Então isso aí complica de uma forma incrível as nomenclaturas. Então lá nos Estados Unidos, quando alguém fala wrestling, cara, eles podem interpretar que é o telecatch, como podem interpretar que é o wrestling do colegial, que é o wrestling olímpico. Então pode ser que mesmo você falando wrestling pro americano, você tenha que explicar. E se você às vezes quiser falar sobre o telecatch, que o pessoal chama de telecatch também, porra, você fala pra alguém que tá do MMA, ah, porque eu vi uma luta de wrestling. Se você falar só wrestling, o cara vai entender que é o wrestling olímpico e tal, você vai ter que explicar que é o telecatch, essas porra doida. Enfim, aqui no Brasil, o nome do esporte, a tradução que a gente trouxe pra cá, o equivalente a wrestling, o wrestling olímpico, aqui no Brasil é luta, só. Só isso, luta. O que você pratica? Luta. E daí, se você for no COBE, se você for no COBE e tal, a separação que eles fazem é lutas. Só isso. Aí já confunde a cabeça da galera. Ah, luta. Luta é o quê? Karate? É boxe? Não sei o que lá. Luta seria o equivalente a wrestling. E daí, depois, o pessoal pegou o costume de falar luta olímpica. Você pratica o quê? Luta olímpica, que é o equivalente a wrestling. Aí ficou o termo equivalente a wrestling. Mesmo assim, quando você vai numa vila olímpica, vai na descrição do COBE, no livro do COBE, ele vai estar escrito lutas. O wrestling é dividido em três. Greco-romana, que é cintura pra cima. Estilo livre, que como o próprio nome diz, é livre pra usar o corpo todo. Estilo livre e luta feminina, que é a versão do estilo livre pra meninas. Greco-romana é exclusivo masculino. Então, aqui no Brasil, geralmente, quando alguém fala, eu treino wrestling, é estilo livre. Quem treina greco-romana, fala greco-romana. Ah, tô treinando wrestling. Cara, dificilmente vai ser greco-romana. Quem treina greco-romana, fala greco-romana direto. Eu fui da seleção de greco-romana. Então, fui atleta da seleção de greco-romana. Aí, o estilo livre, o estilo livre tinha apelido. Que era luta livre. Ah, você faz o quê? Luta livre. Aí, já começa a confundir. Eu faço luta livre olímpica. Aí, virou o apelido lá. Ah, você faz o quê? Fala luta livre, tava confundindo. Aí, virou o apelido. Eu faço luta livre olímpica. Que é o freestyle wrestling. Só sendo que luta livre, aqui no Brasil, era usado. Luta livre esportiva. Luta livre olímpica. O leigo entendia luta livre como vale tudo. O famoso vale tudo. E tinha a luta livre, que era o telecatch. Que era o pro wrestling. Então, imagina. Lá, antes dos anos 2000, essas quatro nomenclaturas, tudo luta livre. A confusão que eu não gerava. Então, essa porra era uma doideira. Ah, eu faço luta livre. Qual? Faz o quê? Luta livre esportiva, luta livre olímpica. Ou você tá falando luta livre porque se briga na rua, sei lá. Porra. Então, era mó doideira. O que é que acontece? Eu acho que foi em 2014, porra aí, teve uma campanha para tirar o wrestling das Olimpíadas. Isso é uma história fantástica. O wrestling é o esporte clássico. Wrestling, atletismo, tá desde sempre nas Olimpíadas. E daí, a luta feminina tinha entrado para as Olimpíadas, que antes era só masculino, né? E só sendo que eles diminuíram o número de categorias. No feminino, na Olimpíada, são quatro categorias só. Enquanto eram sete do estilo livre e sete greco-romana. E daí, uma pressão, uma pressão da fila, que é a Federação Internacional de Lotas Associadas, o termo fica equivalente aqui em português, porque a língua oficial do wrestling é francês. Então, é Federação Internacional. E daí, para uma pressão, para aumentar o número de categorias femininas, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, falou, sabe de uma coisa? Vocês estão enchendo a muito saco, corta a porra toda. Então, pegou e ameaçou. O wrestling está fora. Aí, de repente, você lembra aí de uma campanha que estava todo mundo publicando. Save Olympic Wrestling. Save Wrestling. Hashtag Save Olympic Wrestling e tal. Isso aí obrigou o wrestling a fazer uma campanha sinistra. Obrigou o wrestling a se modernizar. Mudar a dinâmica dele. Foi uma campanha violenta. E, por causa disso, mudou bastante o wrestling. Então, a fila virou UWW, United World Wrestling. As confederações, muitas confederações mudaram de nome também. Então, a confederação brasileira, que era CBLA, virou CBW, Confederação Brasileira de Wrestling. A partir do momento que a confederação adota o nome wrestling como oficial, o nome do esporte oficialmente agora é wrestling. Então, o que você pratica? Luta olímpica? Não. Luta olímpica é o termo antigo. Hoje, o termo correto é wrestling. Eu faço wrestling em estilo livre, faço wrestling greco-romano e ponto final. Então, o termo agora é wrestling. Então, claro que, por força do hábito, a maioria vai falar luta olímpica, faço luta olímpica e tal. Mas, agora, o termo oficial é wrestling. Então, nós temos aí o freestyle wrestling, greco-romano wrestling e female wrestling. São as três modalidades do wrestling que estão nas Olimpíadas.